Doutor Marcavô, nós gostaríamos de saber qual é o motivo que o senhor pediu para convocar essa coletiva? O que está acontecendo na cidade que lhe causa tanto incômodo e tanta angústia? Ele está se vendo no seu rosto a sua angústia, a sua tristeza e a sua revolta. O motivo pelo qual eu estou convocando a imprensa é para deixar a população ciente do que eu encontrei na Secretaria de Saúde em particular e do que nós secretários encontramos na Prefeitura de uma maneira geral. Ou seja, isso que eu herdei aqui na verdade é uma herança maldita. A herança maldita é porque o que foi passado para mim nesta mesma sala, na época da transição de governo, eu fui constatar na prática que na verdade não era aquilo. Ou seja, eu peguei uma secretaria sucateada, com insumos faltando, com medicamentos faltando e com verdadeiras arapucas, armadilhas montadas para que estourassem exatamente no governo Adriano, no governo atual. Que armadilhas são essas? Que arapucas são essas? Eu vou citar, por exemplo, alguns contratos de fornecimentos essenciais, como de medicamentos, os correlatos que são agulhas, cilindras, luvas, enfim, material para o funcionamento hospitalar, esses contratos estavam por se encerrar logo após a nossa posse. Tem outros, por exemplo, de alimentação, que já está praticamente encerrado, tem outro que é do fornecimento de oxigênio, tudo, é assim, contratos que deveriam ter sido iniciados ou reiniciados há dois, três, quatro meses atrás, pelo antigo governo, esses contratos tinham que ser reiniciados para que chegasse nessa época agora, ele já está em andamento. E não haver aí uma falha, um hiato de fornecimento, tanto de medicamento, quanto de correlatos, quanto de material hospitalar, quanto de alimentação, fornecimento de oxigênio, então, esses contratos que estão se encerrando agora, nos pegaram de surpresa. Então, quando me foi passado que tinha alguns contratos para serem vencidos, na verdade, foi passado que eu insisti com o secretário anterior que esses contratos que estavam se encerrando me deixavam pelo menos um respaldo de estoque, me deixavam pelo menos uma chance de eu ter, lançar mão de recursos que ainda eu poderia usar até que os outros contratos entrassem no ritmo, as novas licitações, na mala de preço, ele me passou aqui nessa mesma sala, de que o almoxarifado estava abastecido, e que se não houvesse no almoxarifado, eu poderia solicitar que de pronto, os medicamentos correlatos chegariam. Não foi isso que aconteceu. Nós fomos pegos aí no último final de semana com desabastecimento total das unidades de saúde, unidades como as UPAs, o Hospital de Jardim, o Hospital de Tamoio, os locais onde são atendidos, as pessoas que precisam na urgência, na emergência, e mesmo os que não são de urgência em emergência, mas que os insumos lá dentro estavam acabando. Eu, então, fui na quarta-feira passada e fui pessoalmente no almoxarifado para ver qual era a real situação do que estava ocorrendo ali no almoxarifado. Aja vista que ele falou para mim que havia estoque e que se eu não estivesse no estoque, eu poderia solicitar. Bom, fui no almoxarifado. Eu não sei se eu posso chamar isso de almoxarifado, porque o local lá onde eu encontrei acondicionados, material médico, medicamentos, insumos para uso hospitalar, além de ser um local totalmente impróprio para acomodar as coisas que estavam ali, eu não tinha controle nenhum de estoque. Funcionários que lá estavam não tinham nenhuma noção do que tinha ali dentro de estoque, o que tinha para fornecer, o que tinha para receber, o que saiu. Então, eu tinha as notas fiscais entregues no início do mês, com 10 dias que tinham sido entregues, recebidas, e eu não tinha nada daquilo ali no estoque. Então, para onde foi? Foi entregue mesmo? Não foi entregue? Ou foi entregue e estão nas unidades? Mas que unidades? Eu fui procurar saber, não tinha nada daquilo ali. As unidades estavam carentes de tudo. E as condições em que você encontrou esse acondicionamento? Não, as condições que eu encontrei lá, eu não tenho coragem de convidar nenhum de vocês para frequentar um ambiente daquele ambiente totalmente insalubre para você ficar ali dentro. Fios soltos pela parede, totalmente mal dimensionados, com risco, teto caído, com jornal segurando fogo, e aqui o local onde vazou a chuva, as prateleiras todas mofadas, com material médico em cima dessas prateleiras, faltando só tudo, agulhas para anestesia, faltando anestésicos, faltando antibióticos, faltando soro fisiológico, não tinha um soro fisiológico no amostalifado. E quando eu fui tentar solicitar, chamei o jurídico, chamei o pessoal de compras, para solicitar que a gente pedisse as empresas que ganharam a licitação, para que a gente conseguisse fazer um abastecimento encarar de urgência, não havia mais saldo. Ou pelo menos não havia mais tempo. Ou não havia os dois, nem saldo, nem tempo. Então eu me vi obrigado, no final de semana, numa sexta-feira, a conseguir insumos para que essas unidades não parassem, não paralisassem no final de semana, que aí sim seria um caos. Então eu consegui... Como você conseguiu esse insumo? Eu consegui esse insumo como que por empréstimo, por ajuda de pessoas, de empresas, inclusive que pertencem à unidade, que têm contratos vigentes, mas que não dava tempo hábil para eu fazer o passo a passo jurídico, porque eu estava na vigência de um final de semana, numa sexta-feira, e aí fui surpreendido com notícias que chegam até a mim, que não foi uma forma correta, pode até não ser uma forma correta, mas foi a forma que eu encontrei, diante da situação que eu encontrei na Secretaria, de desabastecimento total, e de uma urgência urgentíssima de eu ter que abastecer minhas unidades e essas unidades com o risco de serem fechadas no final de semana. Eu passei a sexta, o sábado e o domingo somente resolvendo o problema das unidades. Só resolvendo o problema. Problemas de todas as ordens. Problemas como transferência, problemas como vagas. Nós temos um contrato, por exemplo, de ambulância, que nós tínhamos um poli-traumatizado, um rapaz que sofreu um acidente, que precisava ir para o INTO. Não conseguimos vaga no INTO por intermédio da minha subsecretária, a doutora Selic, que ficou a noite inteira, a madrugada inteira acordada, eu e ela, para a gente tentar conseguir uma vaga. Conseguimos em São Gonçalo. Quando ela conseguiu essa vaga, nós colocamos o paciente na ambulância, a ambulância não tinha condição de transferir o paciente. Mas espera aí, mas existe um contrato de ambulância. E esse contrato de ambulância está vigente. Eu chamei o jurídico, nós fomos olhar o contrato de ambulância, ali tem ambulância em condições de transferir o paciente. Mas a ambulância que estava ali não tinha condições. Então eu vou ter que chamar a pessoa que assinou esse contrato, o responsável pela limpeza da ambulância, para me dar explicação. Mas isso não foi agora. Isso já está ocorrendo há muito tempo. Então nós conseguimos transferir esse paciente de helicóptero, do corpo de bombeiros, na manhã do dia seguinte. Ou seja, um desgaste enorme de coisas que poderiam ser evitadas. Se esses contratos estivessem sendo cumpridos à risca, como dizem os itens do contrato, se os outros contratos não estivessem encerrando agora em forma de armadilha na nossa gestão, ou seja, eles estão terminando agora e eu não tenho tempo hábil para iniciar outros contratos sem deixar a minha rede desabastecida. O que seria natural, doutor? O tempo hábil para poder fazer esses contratos? O natural, o tempo hábil, segundo o consulta que eu tive com o jurídico, é que esses contratos tinham que ser estartados, tinham que ser iniciados, ou pelo menos não paralisados, há três, quatro meses atrás. Mas, por palavras do secretário na época da transição, me falou, nós tínhamos uns contratos aqui que eram para ser continuados, mas em razão da nova eleição, da impugnação do prefeito, nós resolvíamos paralisar. Até para saber se você ia continuar com esses contratos, mas não é assim, tem coisas que eu não posso interromper. Como, por exemplo, o fornecimento de alimentos, que o contrato já está encerrado, eu vou receber hoje a empresa que fornece alimentação, e vou pedir a ele um prazo para que ele continue fornecendo alimentação para as unidades, que as unidades estão todas na mão dessa empresa. Corre o risco de ficar sem alimento? Existe esse risco. Eu vou contar com a colaboração, com a boa vontade do indivíduo, do empresário, se manter durante um período, até com o contrato para ser refeito, ele vai ter que ter uma compreensão da gente, eu até peço encarecidamente a ele que me atenda hoje aqui, e atenda o meu pedido. Nós temos interesse em continuar com os contratos, mas o contrato está se encerrando. Ele tem toda a prerrogativa do mundo de falar, não, enquanto não houver um novo contrato, eu encerro o fornecimento de alimentos. Como é que eu vou ficar com a unidade, com pacientes internados, com equipes de plantão, sem fornecer alimentação? Me explique. Não tem como. Mas isso não era para ter sido encerrado e acabado exatamente uma semana depois, poucos dias depois da minha posse. Isso era para ter sido visto lá atrás. Mas na transição, a gente sabe que foi curta, mas houve uma transição. Isso foi passado no período de transição? O que a administração anterior falou desse período de transição? No período da transição, foi falado que tinham contratos para serem encerrados. Mas independente disso, nos dias que eu estive aqui, mesmo que ele reiniciasse aquele processo, não daria tempo. Porque nós viemos com um pouco menos de uma semana para fazer essa transição, eu não tinha acesso à Secretaria de Saúde, eu tinha acesso para conversas informais, não até acesso a processo, a colocar na mão do meu jurídico, eu não tinha esse acesso. E nem aos números, né? Porque você estava dizendo que quando chegou tinha um prazo para vencer, mas foi lhe dito que você tinha recursos para pagar. que eu tinha recurso para pagar, que eu tinha reserva, essas reservas estavam comprometidas. É simples, eu vou para a empresa e digo que eu tenho 12 milhões em caixa. Tudo bem, eu tenho 12 milhões, mas esses 12 milhões, eles são totalmente livres para que eu gaste em uma emergência como essa? Ou eles já estão com esse orçamento todo comprometido? Então, eu cheguei aqui e encontro de surpresa essas armadilhas. Então, isso não é fruto de administração, doutor Adriano, isso é fruto de administração passada, mas que estouraram e que eclodiram e que caíram no nosso colo. Infelizmente, eu estou me vendo em uma situação que eu tenho que resolver as coisas de forma emergencial que não são bem vistas, nem pelo Tribunal de Contas, nem pelos órgãos jurídicos, não são bem vistas e até com certa razão, porque você não pode sair fazendo contratação de emergência sem licitação, uma coisa, porque isso é coisa que eu não fiz, porque senão dá uma conotação de que você está querendo beneficiar a empresa A ou B ou C. Isso não é o correto. O correto é que seja feito em tempo hábil. O tempo hábil que você me perguntou era esse, três, quatro meses anteriores à minha posse, ao fim daquele mandato. Devido à burocracia, a burocracia de documentos, liberação, licitação... Exatamente. Todos esses processos têm uma... Transparência, sim. Ele tem uma... A necessidade da transparência também obriga que haja um prazo regulamentar de lei para que você possa fazer isso. Tem mesmo que ocorrer. Para que não haja tendência em beneficiar a empresa A ou B ou C, o poder público funciona dessa forma. Ou seja, tem que haver uma licitação, tem que haver um pregão, uma tomada de preço, vai vencer aquele que tiver um preço melhor, enfim, é isso que manda a transparência do serviço público, da gestão pública. Só que isso leva um tempo. Eu não tenho condição de começar um processo que está terminando hoje para que não haja interrupção do fornecimento de coisas básicas que vocês não são médicos, mas vocês entendem que fornecimento de medicamentos, de soro, de seringas, de agulhas. Eu fiquei no final de semana com o meu diretor do Hospital de Jardim comprando seringa do bolso dele. Indo em farmácia comprar seringas do bolso para poder não fechar a unidade. A situação da saúde é caótica? Caótica. Caótica. E o que foi passado para mim não é a verdade. Não é a verdade. A verdade que eu estou vendo hoje é uma outra verdade. É uma verdade de unidades de saúde sucateadas, sucateadas, hospitais fechados. Esse é um xerifado que eu falei para vocês que não tem condição nenhuma de abrigar coisa nenhuma, muito menos medicamento e que não tem controle nenhum de estoque, não tem um computador funcionando, não tem rede de internet lá funcionando, as portas onde guardam materiais controlados, a porta está arrombada. Então isso tudo eu documentei, eu fotografei, eu filmei, eu levei testemunha, levei um procurador comigo de justiça, ele entrou comigo no homo xerifado e obviamente eu fiz essa visita de surpresa como vou fazer todas as outras de surpresa. chego lá de surpresa e encontro os funcionários que não tem condição nenhuma de me passar informação sobre estoque, sobre entrada, saída, porque eles não tem condição mesmo, porque eles não tem computador, não tem internet, nada, estão largados à própria sorte e esse prédio que eu estou falando para vocês, nós já estamos com a despeja, o proprietário já quer esse prédio e eu pergunto para a população, aonde eu vou colocar esse almo xerifado? eu preciso, ele funciona no final da Avenida Teixeira de Sousa, próximo ao trevo ali de Arraial, ao lado onde era a Secretaria de Transporte, ali a Secretaria de Transporte, se eu não me engano, já foi até, já foi retirada de lá, foi feita uma divisória, um muro e na outra parte funciona o almo xerifado da saúde, então as condições de lá são precárias, eu não tenho condição de manter aquilo, eu tenho que alugar um imóvel para poder alocar esses medicamentos que estão lá, eu encontrei lá medicamento vencido dentro do almo xerifado e que as pessoas que estavam lá não tinham a menor condição de ter controle daquilo, porque eu pergunto para eles, eu não tenho condição de chegar a sentar à frente do computador, isso em 2018, e me dizer, eu tenho tantas ampolas disso, tantas ampolas daquilo, entraram, a data de vencimento vai ser para o dietal, eu não tenho controle de nada, o estoque que está ali, além de ser pequeno ou inexistente, ele não tem controle de estoque, não há profissionalismo naquele setor nenhum, agora eu friso, repito e vou falar insistentemente, isso não é fruto de administração do doutor Adriano, muito pelo contrário, o que nós pegamos, eu estou aqui, eu entrei para cá no dia 18, no dia 18. eu cheguei agora, onde é esse almoxarifado? Onde que é esse setor? Esse almoxarifado é no final da avenida Teixeira e Souza, próximo, ou ninguisso, se vier de lá para cá, próximo ao Trevo, que vai para Arraial do Cabo, é ali, onde funcionava a secretaria de, a área, a parte de transporte da prefeitura. A entrada, obviamente, não é pela avenida, é pelo outro lado, pela rua, essa rua que segue aqui. É um depósito de remédios? É um almoxarifado. Deveria ser um almoxarifado. Onde deveria ser um almoxarifado, deveria ser um depósito de remédio, mas na verdade, as condições que estão lá são totalmente incapazes de você acomodar qualquer coisa que seja muito menos medicamento. Doutor. Então, isso foi o que eu peguei de surpresa numa quarta-feira, uma semana depois da minha posse. Ou seja, aquilo ali não é fruto de uma semana. de uma semana.